Era duro de viver Eu sabia que não via que ela era só minha Mas a galera dizia que ela tinha outro e não era só minha E eu namorava bichinho e o tempo foi passando E eu me acostumei, ela foi embora, eu direi seu freguês Veio gostando dela, ela na putaria Nunca vi uma mulher tão fria De rosto ela é perfeita e de corpo ela é gostosa E mais coração é perigosa Se que adianta tudo isso? Se ela é maluco, sem juiz, ora de rosto ela é perfeita Se com ela é gostosa e mais coração é perigosa Da barra não desiste Pega todo mundo e quem namora, bota X Sucesso João Lima E aperta o nome Oh, central moto Era duro de viver, mas acabou quando eu queria E eu gostava tanto dela e por isso eu fingia Fingia que não via que ela era só minha Mas a galera dizia que ela tinha outro e não era só minha E eu namorava bichinho e o tempo foi passando E eu me acostumei, ela foi embora, eu direi seu freguês E eu gostando dela e ela na putaria Nunca vi uma mulher tão fria De rosto ela é perfeita e de corpo ela é gostosa E mais coração é perigosa Se que adianta tudo isso? Se ela é maluco, sem juiz, ora de rosto ela é perfeita e de corpo ela é gostosa E mais coração é perigosa Da barra não desiste Pega todo mundo e quem namora, olha de rosto ela é perfeita e de corpo ela é gostosa E mais coração é perigosa Se que adianta tudo isso? Se ela é maluco, sem juiz, olha de rosto ela é perfeita e de corpo ela é gostosa E mais coração é perigosa E mais coração é perigosa Da barra não desiste Pega todo mundo e quem namora, bota assim Cerro abertório, bom Rom Solinho Bora Rom Solinho, meu irmão Tração meu parceiro, Rafael, compositor Essa é a nossa, menino Se manda pro sucesso Quem gostou faz barulho, é